E falando nisso, a pandemia fez com que muitas pessoas acentuassem um hábito crescente, os pedidos delivery para não sair de casa. E uma solução de tecnologia tem levado o mercadinho do bairro para dentro dos condomínios. Realmente alguma vez você já teve que se dirigir até uma mecearia que fica mais próxima da sua casa, para comprar o produto necessário de forma mais ágil e com aquele crédito na famosa caderneta. Realmente aqui é da confiança da caderneta. Se trouxer o dinheiro, leva e se tiver o crédito, a gente bota no caderninho e quando for com 15, 20, 30 dias ele vem pagar. Um comércio tradicional, normalmente encontrado nos bairros da cidade, começa a sofrer transformações desde o seu funcionamento como também no seu endereço. É o caso das startups, aparentemente uma loja como qualquer outra. Artigos de higiene, alimentos e bebidas. A diferença é que ela está instalada dentro de um condomínio. Essa ideia surgiu através de uma roda de conversa com um amigo, dois, três amigos e de repente eu chamei um colega no particular e nós conversamos sobre algo para que nós possamos, podemos fazer um empreendimento. E aí ele lembrou que lá na cidade dele, que é do Rio Grande do Sul, existe já comércio desse tipo. Então surgiu a ideia de nós começarmos a implantar aqui na cidade de Mossoró. Uma empresa 100% mossoroense, onde nós estamos aí abrangendo os condomínios da cidade e levando conforto e comodidade para os moradores dos condomínios. Outra novidade que encontramos é que não há necessidade de um funcionário para receber o valor no momento do pagamento. A confiança dispensa o caderninho. Nosso sistema funciona da seguinte forma, você vai lá, escaneia o produto, por exemplo, você quer olhar quanto custa um creme de leite, você vai lá, escaneia, tem um preço, você não quer, você cancela. Ah, você quer dois, você pode acrescentar dois, três, a quantidade que você quiser. Ao você selecionar seus produtos, escanear, ele vai dar uma relação, vai dar o valor, você está sendo o que você está comprando, você finaliza suas compras e escolhe a forma de pagamento, se você quer crédito, quer débito ou PIX. Para esse cliente, a comodidade e a segurança que o segmento oferece para os moradores são pontos essenciais no momento de escolher onde fazer as compras. Eu sou muito favorável porque é uma praticidade, né? Eu já vim aqui várias vezes, né? Precisei de açúcar, de azeite, né? A gente quer comprar refrigerante, um chocolate. Então, assim, evita a gente se deslocar para poder comprar uma coisa que a gente tem aqui no próprio condomínio, né? Muito bom.